Viola 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 Com você no meu peito Me sinto um guerreiro Pronto pra missão Sou o seu recruta Que vive e que luta Só para manter Esta tradição De um povo Caipira Do interior Canto com amor Coisas Do sertão Viola Com você Nos meus braços Não existe cansaço Pra me dominar Pincar os espinhos Que a vida tem Não deixo nada Ou ninguém Me desanimar Espelhando em um homem Que o tempo não consome Sabendo que Seu trono Ninguém Pode ocupar Viola Nas mãos do Tião Carreiro Grande Rei Violeiro Que hoje Descansa em paz Viveu os seus dias De lutas e glórias Ficou pra história E não morre jamais E dando sequência Nesta trajetória No braço Desta viola João Carreiro E Capataz O destino a que me trouxe Cantar Cantar pra você Eu vou Tchau 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 Tchau